Gente, foi aqui nessa escola, escola municipal professora Tereza Fagundes de Lima, aonde a Kali continuou mostrando o seu talento. Primeiro foi no circo e depois aqui que você começou a fazer a apresentação. Você é danado, né? Descobriu tudo. Pois é. Gente, aqui eu fui rainha do milho, fui noiva, fui professora de dança. Cheguei a ensinar várias apresentações que teve do colégio. Quem passou a coreografia foi eu. Com quantos anos? Com oito anos, sete, oito anos. Você já dava aula para as outras crianças de dança? É, apresentação das mães, quadrilha, eu fazia coreografia. Inacreditável isso. Essa menina já tinha talento desde sempre. Agora, Kali, quantos anos que você não pisa nessa escola? Acho que mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Aqui eu tenho história, viu, gente? Tem história? Vamos entrar? Vocês são as mesmas pessoas? Não sei, não sei. Tem muita surpresa, tá? Vamos entrar? Vamos. Vocês ensaiavam aqui, ó. Aqui que vocês ensaiavam? Ensaiavam aqui, nesse quadradinho. Olha, gente, mostra aqui esse quadradinho aqui, ó. Apresentações eram aqui, desse outro lado. Ó, agora... Agora vamos precisar fazer esse boletim, né? A gente vai entrar na sala de aula. Eu não sei se foi a sala que ela estudou. Ela vai me contar se tá igual, se não tá igual. E a gente tem mais surpresas pra Kali. Aí, Kali. Meu Deus. Tô passada. Qual a sensação de entrar aqui depois de 20 anos? Eu dava aqui nessa cadeirinha. Qual cadeira que você estudava? Eu gostava de sentar aqui, ó. Menina... Era na frente mesmo. Você não era da turma do fundo? Quando não era na frente, era na segunda. Porque se eu chegava um pouquinho atrasada, eu pegava minha cadeira da frente. E você vinha... Era sempre essa discussão. E como que você vinha pra escola? Você vinha caminhando, você vinha como? Vinha de bicicleta no bagageiro. Ah, é? Quem que te deixava na escola? Teu pai saía de bicicleta... De bicicleta, no bagageiro. E te trazia no bagageiro da bicicleta pra cá. É. E você vinha toda arrumada? Toda arrumada. Toda no close, com o cabelo voando de bagageiro. Dá saudade? Dá. Qual era... O que você pensava naquela época? Tem coisas aqui que eu vou te mostrar que eu não posso te mostrar agora, tá? Jesus! E aqui você realmente se apaixonou pelos palcos. Aqui você teve certeza que você era uma artista. Foi. Não só aqui, mas foi o primeiro colégio em Goianinha que me deu a oportunidade, né? Que acreditou no meu potencial. Seus boletins, seu histórico escolar todo. Ai, Jesus! E a gente vai ver agora. Se eu sou quem tá sério mesmo ou não. Vamos ver. Olha, gente. Cariene Fonseca. Ó. É certo? Sim. E aqui, a prova que ela falou, que ela chegava na escola toda arrumada e tal. Olha você aqui. Meu Deus! Olha o meu cabelo! Tão linda! E já vinha de batom, tá, gente? Achou a foto. Pra escola, olha. Eu achei a foto que ela falou que ela vinha de batom pra escola, que ela vinha toda arrumada. Que lindo! Tá aqui, ó. Cariene Fonseca Bezerra. 15 do 6 de 93. Aqui, ó. Português, 9,5. Olha! Matemática, 9. Olha! Ciências, 9. História, 9. Geografia, 9. Agora, se eu disser que eu achei um caderno... Olha isso aqui. Diário de classe? É... Tem tudo aí, ó. Tua vida aqui na escola tá aí. Ai, Jesus! Tá tudo aí, ó. Tem um dia que eu fiquei transtornada aqui no colégio. Por quê? O que aconteceu? Porque essa menina vivia mexendo comigo, vivia mexendo comigo, vivia mexendo comigo. Eu bem quietinha, só chorava. Só chorava, só chorava. Aí teve um dia que eu disse pra essa menina, vai parar hoje de mexer comigo. Eu, para de mexer comigo! Aí foi o único dia que eu fiquei transtornada. Será que tem isso aqui? Deve estar aí que você ficou... Será que tá? Deve estar escrito aí que ela ficou transtornada com a colega. E depois disso a colega nunca mais te... Nunca mais, até hoje. Olha, vou te mostrar uma foto pra você de casa também, e pra Kali principalmente, que mostra que a sala está exatamente igual à época quando ela estudava. A única coisa que mudou é esse azulejo aqui atrás. Olha, Kali, vê se você acha você nessa foto aqui, ó. Coloca aí a foto. Essa sou eu, né? Toda diferente, com certeza. A única que tá toda diferente na foto. Toda de jeans. Toda de jeans no meio. Cabelo feito. Maquiagem. Meu Deus do céu, Rodrigo. Como é que tu achou isso? Ah, gente, tem tudo, né? A gente tá contando essa história pro Brasil. Eu tô cansada. E essa foto? Minha mãe lá atrás. Sua mãe te acompanhava sempre nos estudos? Muito. Em tudo. Pronto. Onde minha mãe me acompanhava muito era nas apresentações do colégio. É? Ela sempre me apoiou muito. E te dói saber que a tua mãe não pôde ver você explodir pro Brasil inteiro? Dói. É uma dor sem fim, né? Eu não sei se a pior dor é não ter aproveitado esse momento com ela. Mas Deus sabe todas as coisas. É uma dor sem fim. Só quem perde uma mãe que sabe. Essa mãe dá dor. Eu me emociono muito falando da minha mãe. E é onde vem força pra poder seguir. Eu não consegui terminar meus estudos. Mas eu não terminei meus estudos porque eu tinha que fazer uma escolha. Que era ou trabalhar ou estudar, infelizmente. Mas eu ainda pretendo terminar meus estudos.